Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O auge e a queda de Dragon Ball do clássico Wall-Z. Era perfeito e como ficou ruim, de 1984 a 2021. Lá do cérebro espacial, bora ver esse vídeo naquele mês, um esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Ele estará detalhando aqui o porquê que era auge e depois foi para um desauge. Se não existe essa palavra, agora existe porque eu falei, caralho. O maluco é brabo. E eu meio que já suspeito do porquê que ele vai estar falando que Dragon Ball era bom e começou a ficar ruim. Eu acho que, sei lá, né? Super, de repente, talvez ele fale alguma coisa. Se bem que ele colocou aqui o Z, mas enfim. Bora ver como é que ele fala nessa parada e naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão se inscrever no canal. Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A rei, tesa poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem e à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, uá! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uá! ALEXANDRE MARIA Dragon Ball Com certeza uma das franquias que me definiu como ser humano. Foi o primeiro anime que eu assisti na vida que me introduziu dentro desse mundo de forma que eu nunca poderia imaginar. Sim, com certeza, Dragon Ball tá longe de seu anime menos clichê ou com menos defeitos do mundo. Mas existe uma coisa nele que o tornou imaculado dentre as adaptações de mangás famosos, desde suas primeiras versões até a versão que a gente vê hoje em dia. É uma inspiração e pra toda indústria de mangás e animes que redefiniu como se fazer um shonen. Não só isso, mas foi a porta de entrada pra diversas pessoas no mundo dos animes. É verdade. Eu tava ali. Eu assistia sempre, quase todos os dias. Numa época que eu precisava daquilo. No meu caso foi Cavaleiro do Zodíaco, meu primeiro anime. Mas realmente eu endosso tudo o que ele falou. Dragon Ball, eu acho que deu um boom na época dos lançamentos dos animes, tá ligado? Era uma coisa novidade, mas foi uma coisa muito extraordinária, de certa forma. É verdade. Viciado nos apps do Taos, era viciado em ver todos os filmes e episódios. Hoje não é só o dia de falar de coisa ruim, mas principalmente das coisas boas que nos foram proporcionadas por essa obra-prima. Bora lá, bora lá, fala pra nós, fala pra nós. Machiga pra nós aí, jogada dentro da nossa boca, machigação. Toriyama, nascido em 1955, famoso pelo mangá Doctor Slump, publicado na Shonen Jump de 1980 a 1984, era um fã assumido de filmes de artes marciais de Hong Kong, especialmente filmes de Bruce Lee e Jackie Chan, querendo criar um mangá inspirado nos filmes que tanto amava. Isso levou Toriyama a criar um mangá chamado Dragon Boy em 1983, que mais tarde se tornou... Bom, eu nem preciso falar. Toriyama ambientou Dragon Ball em um mundo fictício amplamente baseado na Ásia, esperando-se em várias culturas asiáticas, incluindo as culturas japonesas, chinesas, sul da Ásia, asa central, árabe e indonésia. Uma das coisas mais legais de se pensar é que a mulher do Toriyama o ajudou a fazer essa ideia, numa noite em que ele tava sem ideias pra um novo mangá, e aí a mulher dele deu uma ideia sobre os filmes que ele costumava assistir na TV. A trama e os personagens do mangá eram assumidamente baseados no romance chinês Jornada ao Oeste, um romance mitológico do escritor chinês Wu Chen Chen, que apareceu anonimamente por volta de 1570, com cada um dos personagens sendo reflexos daqueles do romance clássico. E me perdoem, minha pronúncia vai ser uma coisa, um negócio assim. Goku sendo Sun Wokong, o próprio bastão, a cauda e a transformação e o Zaru provam isso. A Bulma, a Tang San Sang, o Long, o Zubaid, e Ancha sendo Shao Jing. A ideia era seguir o mesmo tema básico do romance, uma viagem pura pelas belezas e maravilhas de um vasto mundo repleto de seres folclóricos e mágicos, por um humano macaco e seus companheiros, em busca de escrituras sagradas, trocando a ideia das escrituras pelas esferas do dragão, e adicionando uma quantidade absurda de lutas, o que Akira mais adorava nos filmes de Kung Fu que assistia. Era um tema básico, simples, um objetivo de esferas, do desejo e muita diversão, era uma coisa leve. A maioria dos mangás dos anos 80 não envolviam luta como nos dias atuais. Na verdade, isso era algo extremamente raro, tanto que o primeiro mangá do Toriyama era algo mais baseado no humor, e agora, baseado em artes marciais. Uma vibe de road trip, sabe? Uma viagem descompromissada, com uma escala mais íntima que focava nos seus personagens. O início de Dragon Ball Clássico ainda tinha essa pegada de muita comédia, eu lembro muito que tinha muitas cenas muito engraçadas, até hoje eu lembro de uma cena que eu vi com meu pai, mano, na época, que a gente riu pra caraca, que era da época que tava tendo um torneio, do Goku criança ainda, e ele lutou com um cara lá que parecia o Bluesão, tá ligado? O cara vai, senta na cara dele, solta aquele peido mesmo, tá ligado? O brabo na cara dele. Mano, eu sei que quando eu vi essa cena, eu morri de rir, mano. Eu e meu pai gargalhudo nessa hora, tá ligado? E foi aí que eu comecei a gostar de Dragon Ball, porque eu já assistia, eu achava engraçado, mas depois que eu vi essa parte, eu achei muito da hora, porque tinha luta e tinha comédia, assim, de uma forma leve e engraçada, tá ligado? Pra aquela época ali, mano, caraca, foi uma época muito boa, muito legal. Era muito mais do que simplesmente as lutas de marcas de poder inimagináveis, mas como eles se relacionavam entre si, como eles se conheciam, e aquela viagem mudava cada um deles. O estilo de arte simples, silhuetas de personagem, que tornavam fácil a identificação de cada um. Tipo, olha só essa silhueta escura do Goku ou do Piccolo. Você sabe que são os dois, sem nem precisar ver completamente. Até mesmo as formas geométricas que formavam o esqueleto dos personagens, refletiam na base das suas personalidades. Goku, um jovem inocente, cheio de energia, tinha em seu design formas de linhas, que, como dito no vídeo do incrível Super I-Patch Wolf, que é uma das minhas inspirações aqui no canal, criam em nossa mente uma noção de paz, sem ângulos extremos e exagerados, mas gentis e simples. Dragon Ball clássico era incrível, maduro quando deveria, mas ainda assim puro, infantil e divertido na sua maioria. Goku perdia, se superava, tentava de novo. Não era aquela luta de poderes em que ele sempre vencia, mas era o início do conceito de qualquer shonen. Antes, os mangás representavam os heróis vencendo qualquer luta, como seres poderosos sem fim. Então, você tinha ali um episódio, onde o herói ia lá, derrotava um cara e acabava. O herói era sempre o mais forte, ele nunca tinha que treinar ou se esforçar mais pra melhorar. A determinação do personagem principal em se tornar mais forte, em conseguir derrotar seus oponentes, é uma ideia que não existe problema a perder, mas que você pode tentar novamente. Voltar mais forte. Gambaro é uma expressão japonesa que se foca na importância de terminar uma tarefa e nunca parar até que um objetivo seja alcançado. O resource contínuo pra superar obstáculos, mesmo sem sucesso, é um conceito muito importante no Japão, que é algo cultural, que surgiu com força em Dragon Ball. Eventualmente, o mangá de Dragon Ball começou a se transformar em algo mais maduro, diferente do anime. Não existe uma divisão entre o clássico e o Z no mangá, basicamente uma continuidade direta, mas quando o anime começou a ser feito, Kasuhiko Torishama, editor de Akira Toriyama, sentiu que as avaliações de Dragon Ball estavam diminuindo gradualmente, porque o produtor ainda era o mesmo do clássico, que trazia uma imagem mais fofa e engraçada ao trabalho de Toriyama, e estava perdendo o tom mais sério que Dragon Ball necessitava durante a nova saga e que demonstrava no mangá. Portanto, ele pediu o estúdio pra mudar o produtor. Impressionado com o trabalho em Cavaleiros Zodíaco, ele pediu ao seu diretor, Kozo Morishita e o escritor Takao Koyama pra ajudarem a rebutar Dragon Ball, criarem um novo estilo. E assim surgia Dragon Ball Z, com um novo traço, um traço menos inocente e simples, se transformando em algo mais maduro e poderoso, sem mais curvas, mas sem algo mais reto, triangular, que trazia o sentimento de poder de cada personagem. E até engraçado ver como essa evolução foi gradual do início do Dragon Ball até a saga Cell. Claro, quem não adora uma destruição de planeta exagerado com luz e explosão, enquanto os personagens se socam acabando com tudo ao seu redor? Vilões genocidas, heróis morrendo, sangue, violência maravilhosa que todo mundo ama, maturidade, algo gigante e misterioso em proporção. Eu adoro, mas eu não posso mentir que eu sinto falta um pouco da simplicidade. Não só isso, mas de história. O Dragon Ball original claramente se focava em seus personagens. Isso é claro. Mas e o Z? Não era diferente. Mesmo tendo sim um foco maior em lutas, que eram absurdamente bem animadas, excitantes, os voos, os socos e poderes destruindo montanhas, cidades explodidas, algo nunca visto nessas proporções em um anime. Vilões assustadores que desafiavam a nossa noção de medo e realidade. Uma trama mais madura e muito menos centrada no humor. Todos sendo virados de cabeça pra baixo. Goku era bonzinho, mas na verdade, sua raça era feita de conquistadores maléficos e ele foi mandado pra terra pra conquistá-la. Ele não era só um humano, mas um alien. O Goku morre na saga Saiyajin. Isso é maravilhoso. É um combo de plot twist violentos e extremos que desafiava a base de todos os animes e mangás da época que apostavam na simplicidade, humor ou na vitória certa do protagonista. A história, mesmo com tudo isso, ainda era bem desenvolvida. A saga dos Saiyajins tinha um objetivo claro de explorar o passado do Goku, suas raízes e o que ele poderia ter se tornado se não tivesse passado pelas experiências que ele passou. Hadiths representavam que o Goku poderia ter sido a arma fria e inconsequente. O quanto o poder que ele tinha escondido poderia se tornar cruel e destrutivo. Mas através dele se tornou uma arma da paz, o que fez ele ter amizades que durariam pra sempre. A gente vê o Goku se questionando sobre quem ele é. Não aquele Goku idiota que só quer saber de luta que a gente vê atualmente. A gente vê a evolução do Piccolo, de um vilão pra um herói, deixando seu passado e legado sombrio de lado ao ter que cuidar de um jovem garoto que despertou algo que ele nunca tinha sentido dentro de si. Algo puro, algo que valia a pena lutar. O filho do seu maior inimigo se tornava o seu salvador. Ele não era só um fracote solto na trama pra mostrar o quanto o Goku era forte, mas ambos estavam praticamente no mesmo nível de força e importância. Não tínhamos só Saiyajins tendo seus focos ou só o Goku e o Vegeta, mas todos tinham. Gohan era claramente o sucessor do Goku que seria desenvolvido durante muito tempo. Um garoto com dois lados diferentes. Um humano, inocente, frágil e estudioso, criado pela mãe, mas que era capaz de um poder e força inimagináveis. Um garoto crescendo e uma criança chorona e mimada pra um homem aos poucos em cada saga. Minuciosamente em cada pequeno momento e experiência traumática que ele presenciava. Ele crescia, mudava, se tornava mais corajoso, mais digno de suceder seu pai. A saga do Frieza, apesar de começar a introduzir os níveis de poder absurdos, ainda partilhava um pouco do protagonismo. Piccolo teve lutas maravilhosas, explorando também as suas origens, algo que ele sempre se questionava por ser uma espécie de reencarnação do Piccolo da Maiô, um ser de pura maldade. E descobrindo que, na verdade, suas origens eram muito mais bondosas e gentis, e que ele realmente não precisava seguir aquele legado de destruição. Vegeta, apesar de inicialmente ter vontades egoístas, aos poucos nessa saga demonstrava traços da sua redenção, aprendendo aos poucos humildemente a aceitar o Goku como um oponente digno, já que ele foi capaz de vencer o medo do Frieza que o Vegeta nunca pôde, por ele ter se tornado o lendário Super Saiyajin que Vegeta acreditava ter se tornado. Goku matou Frieza, aquele que matou o pai do Vegeta e todo o seu planeta, além de ter se tornado uma espécie de escravo do Frieza em troca do que ele poupasse sua vida, mostrando mais uma vez que ele não era tão frio e calculista quanto se acreditava, mas tinha sim sentimentos humanos, medo, raiva, luto, e que mesmo com todo o mal que cometeu, ainda assim poderia mudar. Vegeta é um dos personagens mais complexos, apesar de ter um desenvolvimento bem lento e lutas intermináveis dos mesmos personagens socando uns aos outros, sem parar, ainda era especial. O próprio Super Saiyajin, que atualmente é algo trivial, e nada especial, era uma lenda, uma parada escondida que transcendiu o entendimento, que teve uma construção durante toda a saga até aparecer. Sério, a lenda começa lá no início dos episódios, um medo do Frieza que só se concretiza no final da saga, era como ter uma recompensa por ter acompanhado tantos episódios e o mistério, enquanto atualmente a transformação não é nada. E não só isso, outras transformações não são nada, pode ver no Super. O Goku se transforma no Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, o Super Saiyajin Blue, do nada. Antes, se fosse um vilão, geralmente a transformação os tornava mais monstruosos, ou menos lógicos, mais destrutivos. Mas no caso dos heróis, seja Goku ou até Piccolo na saga Frieza, a transformação vem de dentro, e simboliza o seu próprio crescimento pessoal do personagem, através da sua determinação. É evidente que Dragon Ball definiu o que todo Shonen seria dali pra frente. É sério, gente, começou aqui. As transformações, níveis de poder, o Kiki aparece em Naruto como Chácara, por exemplo, as músicas maravilhosas de abertura, as trilhas sonoras que sintetizavam cada momento tenso e assustador do anime. A rivalidade entre dois protagonistas, como o Goku e o Vegeta, toda série teria o seu Vegeta dali pra frente. Sério, Bé, quando você vê uma série, você fala, caramba, esse é o Goku e o Vegeta dessa série. Teokilua de Hunter x Hunter, Yuno de Black Clover, Sasuke de Naruto, Bakugo de Boku no Hiro, são ótimos exemplos dessa influência. Protagonistas felizes e animados, os treinamentos intermináveis que aumentavam, o poder do personagem e a ideia de não existir mais um vilão semanal que aparecia em um episódio e era derrotado rapidamente nesse mesmo episódio pra tornar o anime mais acessível pra crianças por ser rápido e direto pra episódios de 20 minutos. Sim, isso acontecia. O herói já era o mais poderoso e derrotava um vilão em algum lugar que era considerado inderrotável em apenas um episódio. Pronto, era isso, essa era a base criada. Mas Dragon Ball trouxe vilões que duravam sagas inteiras com motivações profundas. Sim, isso não era algo comum nos shonens da época. Mesmo que seja agora, Dragon Ball criou isso. Como eu disse, esses vilões eram assustadores e poderosos, mas aqui levavam sagas inteiras, lutas e mais lutas, treinamentos, que pelo menos no início eram incríveis, seres de existência cataclísmica, de escala inimaginável, de lutas desesperadas, em que a vitória era impossível, que derrotavam o protagonista logo no início da saga, que matava seus amigos, monstros que davam medo, assustavam nossos heróis. E a nós também, maluco, tinha um medo absurdo do céu. existia tensão, tudo era importante, cada soco, cada poder, tudo contribuía para a derrota. A gente via realmente os esforços dos heróis, era algo novo. Dezenas de episódios, a gente vê os vilões derrotando cada um dos heróis, enquanto a gente vê os restantes usando sua determinação para derrotá-los. Isso definiu os shonen, para sempre. O roteiro em si, trazia flashbacks, passado, backstory, mostrava a vida do Vegeta antes de se redimir, o seu orgulho que perdurava, mesmo após ver o Goku fazer o que ele nunca foi capaz. O roteirista Koyama amava os personagens, e muito desse desenvolvimento existia por causa dele, adicionando muito mais do que tinha no mangá. Mas no anime, o escritor adicionava coisas novas, fillers, que não só existiam para encher linguiça, mas para desenvolver seus personagens. Desenvolver o futuro do Trunks, o futuro do céu, preso em um mundo acabado, os momentos entre o Vegeta e a bruma. Vegeta e seu filho, ele se importava, se importava com coisas além das lutas, se importava com emoção, com particularidades, e isso era perfeito. Cada saga se ligava a outra. A transição de uma história para outra era muito natural. Os Saiyajins aparecem, matam um monte de gente, os guerreiros viajam para Namikusa e para reviver todo mundo, encontram o Frieza, depois da derrota dele voltam para a terra, antigos inimigos retornam na forma dos androides, enfim, tudo conectado, as coisas começam a decair lá na saga Cell. Apesar de ser uma das minhas favoritas, e ter um desenvolvimento incrível do personagem do Trunks, com seu mundo destruído, sua relação com o Gohan mais velho, seu luto, medo, ódio, a busca desesperada por uma figura paterna, após a morte da única que lhe sobrava, a culpa de não ter sido forte eficiente para salvar seu mundo, e sua vontade de trazer alguém do passado para ajudá-lo, percebendo, no final do arco, que não precisava de ajuda, e era capaz de derrotar os androides. O desenvolvimento maravilhoso do Vegeta, que trazia um guerreiro sem mais objetivo de vida após a derrota do Frieza, que aos poucos se fixava na terra, e sem perceber, se tornava um aliado, e criava uma preocupação inexplicável por aqueles daquele planeta. Não só isso, mas cada transformação e evolução do Vegeta era algo pessoal. Logo após atingir todo o poder que ele acreditou que era digno, se transformando em Super Saiyan, ele é atacado até quase morte pelo Android 18, sendo colocado como inferior novamente, mesmo acreditando que tinha superado o Goku. Tem drama, peso, isso leva o personagem a evoluir repetidamente durante a série. Ele não chega num ponto e para, ele cresce, e cresce, e cresce, aprendendo a se preocupar com aqueles ao seu redor, e usá-los como força. As visões do futuro destruído do Trunks, cara, era simplesmente bizarro, mostra como os vilões eram poderosos, o céu sendo basicamente o completo oposto do Trunks. O Gohan, mano, a gente vê o garotinho chorão e chato, crescer, não só sua versão do futuro, mas a atual mesmo, que precisava crescer, ficar mais forte, e eventualmente superar seu pai, que criou uma conexão com os androides, e conseguiu liberar o seu poder, em uma das cenas mais lindas, e emocionantes de todo o anime, que mostra o crescimento do Gohan, como protagonista. Mais uma vez, a transformação do Gohan em Super Saiyan 2, não era só para aumentar o seu poder, mas para mostrar a evolução dos personagens, com a sua forma corporal se alterando para sempre, dali para frente, depois que ele se transforma, da transformação do Gohan de um garoto para um homem, não só externamente, mas internamente também. A gente tem o Goku, minutos antes da sua morte, entregando o manto para o seu filho, algo que parecia ser um crescimento lógico, não só para ele, mas para o próprio anime, que aos poucos mudava o seu status quo. Ali era para ser o fim, o fim lógico, como eu disse. A gente tinha um fechamento, não só do arco do Gohan, como o novo protetor da terra, mas do Goku também. Mas quase tudo no arco do Buu, anula isso, infelizmente. Então, olha só, agora deixa eu falar só um pouquinho aqui, porque eu acho que ele deve, pelo andar da carruagem, eu acho que ele deve falar alguma coisa parecida, mas Dragon Ball para mim, é um dos meus animes favoritos, esse daí eu não tenho o que esconder, provavelmente é de vocês também, mas o que estragou, na verdade, na minha opinião, Dragon Ball, é o uso excessivo das esferas do dragão. Tudo bem, é Dragon Ball, dá a entender, é Dragon Ball, o nome da menina é Dragon Ball, porque tem as esferas do dragão, chão de bola, mas isso meio que tira aquele negócio de perigo iminente, tá ligado? Ah, se ele morrer, ele não volta mais. Tipo, ah, o cara morreu ali, o Kuririn já morreu umas 20 vezes, mas se ele morrer de novo, vamos lá em Namico Z, ou então vamos usar a nossa mesmo aqui, vamos trazê-lo de volta. Ou seja, não tem aquela, aquele, sei lá, tipo consequência, eu não sei, eu não sei explicar. Sei lá, fica um negócio muito fácil, tipo, ah, apareceu um inimigo aí, brapa, caramba, morreu, chamas de ferro do dragão, bum, ah, achei long, traz o Goku de volta, bum, pronto, aí apareceu o Goku, treinou de novo na sala do tempo, fez acontecer, venceu o cara. E é sempre Goku e Vegeta, pelo menos esse que eu tenho visto, nesse novo principalmente. Na verdade, desde sempre, foi mais Goku, e depois o Vegeta, ele começou a ter seu protagonismo também, a partir da saga Buu. Volto e repito, eu gostei dessas sagas, tá? Eu gostei da saga do Frieza, que eu acho que até foi a melhor, de certa forma, o que meio que introduziu esse conceito do Super Saiyajin, de fato, foi uma coisa que eu esperei pra caramba na época, porque era uma coisa que tá sendo falada, e eu já tava apostando pra caraca daqueles níveis absurdos de poder, quando vi o Goku já tava com mais de 8 mil, e daqui a pouco já tava com mais de 18 mil, e daqui a pouco com 28 mil, daqui a pouco com um milhão, daqui a pouco não sei quantos milhões de poder, de poder, caraca, aquele negócio, mano, eu nunca vi isso na minha vida, tá ligado? E foi um negócio que foi tipo, deixou minha mente assim bugada, porque quando eu vi aquilo, eu achei surreal, que eu nunca tinha visto isso num anime de fato, nem nos Cavalhos do Zodíaco, que é também assim, meio que proporções que a gente não entende muito, mas Dragon Ball, ele meio que deixa a entender que é maior a escala de proporção, tá ligado? De poderes. Show de bola essa parte, essa questão aí, mas o que estraga é isso. Em Esfera do Dragão, o cara morreu, eu não tenho aquela parada assim, caraca, eu tenho que treinar mesmo, eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que fazer isso aqui certinho, eu tenho que ir com estratégia, vamos fazer isso aqui, gente, vamos pá pá, que senão a gente vai morrer, se morrer já era, acabou, não tem isso, é a Esfera do Dragão que resolve tudo, tá ligado? Ih, rapaz, minha tela desligou aqui. Ih, rapaz. Permaneceria em Dragon Ball pra sempre, e que por mais que fosse algo novo e excitante no começo, agora é só clichê, e esquecível. Aqui começava o que me irrita, como você é burro. Eu gosto da saga burro, de verdade, eu gosto, é uma saga que eu gosto bastante, mas o que ela fez com Dragon Ball, é bem triste. Primeiro aquele começo, com todo o Saiyaman, eu gosto, mas aquilo tira totalmente, o que o personagem do Gohreia poderia ter sido. Durante a saga Cell, o Gohreia era o personagem mais adorado de Dragon Ball, era um dos que o pessoal mais gostava, até mais do que o Goku, mas depois da saga Buu, ele acabou sumindo da lista dos favoritos, porque o Akira meio que acabou com ele. Ali começavam os problemas, a super valorização dos Saiyajins, e como eles se tornaram os únicos protagonistas de Dragon Ball, o famoso, meu poder é maior que o seu. Antes, todo mundo tinha seus próprios talentos, traços e habilidades individuais, que se tornavam únicos, como Piccolo, ou Tenshinhan, na saga do Cell, lutando e mostrando poderes absurdos, tanto quanto os Saiyajins, por exemplo, ou até o Kuririn antigamente. Eles não eram Saiyajins como o Goku, mas ainda sentiam suas especialidades, que ele nunca poderia alcançar. Isso daí que ele tá falando, eu via muito no clássico, não tinha aquela coisa de, uma distância muito alta, assim, entre os personagens de Dragon Ball. O Tenshinhan tava pau a pau com o Goku, aí o Goku, ele conseguiu treinar um pouquinho mais, e venceu o Tenshinhan, porque ele treinou um pouquinho mais que o Tenshinhan, mas ainda assim ganhou no sufoco, aí depois veio outros personagens, então não ficou aquela coisa de Goku, muito, tipo, elevado lá na estratosfera, enquanto os outros ainda estavam aqui no planeta Terra. Ele tem toda a razão. No clássico não, tava todo mundo aqui, ou ficava um pouquinho assim, ou mais ou menos aqui, mas não passava disso, era isso aqui. Já em Dragon Ball Z, já sai daqui pra, lá pro planeta, não sei da onde das contas, tá ligado? Lá pra Plutão, se bem que Plutão não é planeta mais, mas vai lá pro poder dos caras, vai lá pra Plutão mesmo, os do Saiyajin, tá ligado? Então realmente meio que, é, acaba sendo injusto, né, de certa forma com os outros personagens. Até aquela cena do Goku, disputando o Kamehameha com o, 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 o Kuehirin junto com a 18, ali no Super Saiyajin Blue, foi bem forçado aquilo dali, só pra, né, dizer que, que dá certo e tal, mas mano, se o Goku quisesse, ele destruir a terra, se ele quisesse ali, tá ligado? Naquela brincadeira. Então, sei lá, mano, foi muito forçado, mas, é forçado demais, mas, fazer o que? ... do céu e Bu, cara, isso se foi. O tamanho do poder do Saiyajin, se tornou tão alto, que era impossível de se alcançar, por mais únicos que os outros personagens fossem. Amizades lindas, como a do Goku e do Kurehirin, foram sendo deixadas de lado, por lutas incansáveis, sendo até difícil de acreditar, que o Goku ficou tão irritado, pela morte do seu melhor amigo, lá na saga Frieza, sendo que a partir dali, eles quase nunca se falam, ou lutam junto, como antes. O Super Saiyajin 3, por exemplo, é só uma transformação bonita, pra aumentar os poderes do Goku, não um recurso narrativo, que servia de mistério e desenvolvimento, não só pro herói, mas pro vilão. Ver o Goku derrotando o Frieza, não era só como ver ele derrotando o Bu, pra salvar o universo, ou porque ele gostava de lutar, era o Goku vingando a sua raça destruída, uma finalização de arco, de personagem digna, que envolvia outros personagens, como o Vegeta, o encontro daquele, que sempre foi destinado, a acabar com ele, era relevante, a própria história entendia isso, agora tudo se tornava sobre poder, não desenvolvimento, não importância, o objetivo do Frieza, era ser um conquistador intergaláctico, um ser xenofóbico e racista, que desprezava todas as outras raças, que existiam, era basicamente um Hitler espacial, uma referência clara, a ditadores fascistas, enquanto o céu, os androides, eles só queriam destruição, porque sim, sem motivo, sem razão, mesmo que a razão do Frieza, não fosse das mais originais, ela ainda era mais do que apenas, eu quero destruir tudo, porque sim, ou eu quero ser o mais forte, que são motivações fracas, e esquisitas, os poderes, se tornaram absurdos, o Frieza, na sua primeira forma, destruia planetas, e era impossível pensar, que poderia surgir algo mais forte, então vieram os androides, depois o céu, depois o Buu, depois deuses, as coisas perderam proporção, velho, tipo, como eles ainda conseguem lutar, no planeta terra, sem destruir o planeta, com um golpe, principalmente os vilões, não tem mais limite, e a brincadeira agora, virou quebrar esses limites, mais e mais, vamos ver a Saga Buu, por exemplo, Majin Buu, qual a motivação dele? Destruir, é só destruir, entende o quanto isso é chato, até mesmo animes, que se inspiraram em Dragon Ball, traziam ideias melhores, vilões com motivações, ideais, e ok, apesar desse problema, a Saga Buu, tem ótimos méritos, a evolução do Vegeta, é linda, sua transformação em vilão novamente, e seguinte redenção com ele, pela primeira vez, sacrificando para alguém, além dele mesmo, ele deixando seu ego, e orgulho de lado, para aceitar o Goku, como não só um oponente digno, mas um amigo, a personalidade perfeita do Goku, os momentos do Gohan, como Saiyaman e Super Gohan, tem fusão, Vegito, Gotenks, o humor retornando com muita força, o traço, a animação mais bem feita, de todo o anime, a formação da Jinkidama, que é impossível não chorar, vendo velho, era ótimo, o surgimento da Pan, a finalização linda com o Ubi, o torneio, mesmo não sendo exatamente como eu queria, eu adoraria ver o Gohan vencendo, e sendo o protagonista no final, mas tudo bem, aquele final era perfeito, a definição de um anime, que sabia por onde acabar, bom, eu já fiz um vídeo sobre Dragon Ball GT aqui no canal, então nem preciso falar sobre, eu gosto dele, com uma aventura filler, que não faz parte da continuidade original, e ele ainda consegue ter muito sentimento e intimidade, mas droga, eu odeio Dragon Ball Super, tipo, de coração mesmo, é um dos piores animes que existem, uma praga, com uma animação e traço, horror, mano, é feio, é feio, é mal feito, é um desrespeito, pro legado de Dragon Ball, todo mundo é feio, velho, fizeram o Goku, o Vegeta ficar feio, expressões vazias, olhos sem vida, cenas de luta monótonas, que não transmitem qualquer tipo de impacto, personagens mais desenvolvidos, sem originalidade, copiando os animes que ele mesmo inspirou, transformações a rodo, como se isso fosse o que define a qualidade do anime, a sua emoção, vilões ruins e vazios, uma história bosta, transformações feias, com aquele super sardim gelinho de céu azul blue ice, feio, chato, vazio, como eu odeio essa transformação, a pura ganância da Toei, sendo colocada em prova, e não só isso, o anime acabou com a fanbase de Dragon Ball, que antes era uma fanbase unida, velho, e agora é baseado em brigas, sobre como o super é bom, ou é ruim, spoiler de quem tá certo, é ruim, é ruim, o Vegeta dança, totalmente fora do personagem, o Goku é um fracote absurdo, um bagulho sem sentido, é angustiante, de se ver, o fim daquelas jornadas maravilhosas, pelas quais os personagens passaram, onde ficavam mais fortes ao longo do caminho, velho, o que aconteceu, o Goku morreu no início do Dragon Ball, e ele foi pro planeta do Senhor Kaiô, pra treinar e ficar mais forte, pra quando o Vegeta e o Napo chegassem, enquanto no super, ele só dá umas mãos, e vira um super sardim de morango, velho, ou aparecem com uma transformação do nada, sem desenvolvimento nenhum, um CT sem graça, uma cena feia, o Goku todo descaracterizado, igual um idiota viciado em cocaína, cocaína é chamada de luta, porque, meu Deus, eu sei que o Akira fala que o Goku é esse cara louco por luta, mas não é isso que o anime mostrava lá no início, entendeu? E agora ele virou esse idiota, porque eu nunca vi um Goku tão inconsequente e louco por batalha como esse, que quase deixa, não só a Terra, mas todo o multiverso, quase ser destruído várias, várias vezes, ele não existe no Z, isso nunca aconteceu, nem no GT, morrer já não significa nada, porque todo mundo volta, toda hora, é absurdo, é ruim, é mal feito, eu não preciso ficar falando aqui, porque vocês sabem disso, tudo precisa ter um fim, galera, e a gente precisa aceitar isso, porque senão, sai a coisa dessa, e não vai me xingar, mano, é minha opinião, entendeu? Tô cansado, eu não gosto desse anime, e eu gostava, a saga do Bills é um lixo, a saga do Fleece é um lixo, melhor ver os filmes, aí tem o do Goku Black, que é legal, gosto, do Tornei é legal também, mas falta desenvolvimento, o Jiren, não é um vilão bom, ele desenvolve lá pro final, podia ter acabado, gente, que sinceridade, eu não tô lendo o roteiro mais, mas fui embora, não tô lendo mais, ó, não sei nem mais o que falar, eu só sei que, Dragon Ball é realmente, muito importante pra mim, eu assistia, desde criança, sempre, eu lembro que o GT, eu acompanhei, não quando lançava, mas eu via na SBT, na Band, aliás, desculpa, quando eu tava reprisando, eu adorava, até o GT, porque eu era apaixonado, nessa franquia, eu compartilhava coisas, no Facebook, com 9, 8 anos, enfim, era mágico, e eu não vou deixar, esse sentimento do Super destruir, isso, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, aí eu não gosto, mas o meu anime ainda tá lá, o Z tá lá, e pra mim acabou lá, não teve mais, não teve Super, acabou ali no torneio bonitinho, não teve nada antes nem depois, só acabou, e é isso. Tá aí, amigos, esse daí foi o vídeo, do nosso querido Cérebro Espacial, muito boa a reflexão dele aqui, em relação a esse anime, que realmente marcou décadas e décadas, gerações e gerações, em todas as idades, né, como eu falei, já vi esse anime com meu pai na época, que eu era pequeno, é, eu até fiquei surpreso, que ele na época criticava, mas depois ele começou a vir comigo, e foi muito da hora, assim, essa época, foi muito legal, é como eu falei e repito, cara, o que estragou, o que estragou muito, mas muito mesmo, Dragon Ball, além do desenvolvimento, dos personagens, claro, no decorrer, não dos personagens em si, mas no, na história, no geral, que quase não tem, é mais essa questão, das Esferas do Dragão, que qualquer coisa, é Esfera do Dragão, aí tá com dor de barriga, Esfera do Dragão, pô, eu tô com fome, pô, aquele hambúrguer lá do, do McDonald's, não tem mais não? Esfera do Dragão, bora pedir na Esfera do Dragão, normal, pô, pô, o Kuririn morreu cagando lá no, Esfera do Dragão, então assim, meio que perdeu a graça, e outra coisa também, que acrescentou, embora seja um poder, até interessante e legal, mas foi a questão, do teletransporte do Goku, repito, é interessante e legal, pra caraca, eu mesmo queria saber, fazer essa parada aí, pra qualquer lugar, só que mano, quando foi apresentado, o teletransporte pela primeira vez, ele conseguia ir, de um ponto ao outro, dentro do planeta, assim, tranquilão, tal, mas depois foi evoluindo, foi mostrando, que ele consegue ir, pra outros planetas, tá ligado? Um negócio assim, muito grandioso, ou seja, se alguém na Terra morrer, e as Esferas do Dragão da Terra, não der resultado, é só ele pensar num Ki, ou ele encontrar o Ki, de algum, sei lá, integrante lá, importante, mais forte lá, de Namikusei, ah, eu lembrei aqui do, 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 Patriarca, pum, aí me deixei a Esfera do Dragão aqui, beleza, ó, pronto, beleza, tô voltando, então assim, ficou fácil demais, cara, no início de Dragon Ballzinha, você vê, que eles tem que fazer uma espaçonave, que vai demorar, pra caraca, não sei quantas semanas, quantos meses, pra chegar em Namikusei, agora o Goku, é só botar a mão na testa, encontrar o Ki, de alguém, já tá lá, tá ligado, então, e ele é mais rápido, do que o Isma, irmão, o cara que é o anjo, do Deus Bills, que é mais forte, do que o Bills, o cara consegue, se teletransportar também, mas ele consegue se teletransportar mais rápido, do que o anjo, do Bill lá, mano, gostei sim, de Dragon Ball Super, tanto que eu cheguei a fazer react, na época, quando tava lançando, vibrei sim, pra caramba, porque era novidade, e afinal de contas, eu tava vendo um anime, que eu gosto pra caramba, retornando, mas mano, é, é, realmente, muitas coisas, foram mal desenvolvidas, incluindo o Goku, meu Deus do céu, o cara ficou retardado, o cara não sabe, o que é um beijo na boca, eu vou falar, ainda se beijou na boca, como assim, porque aqui, o que tu botou, a boca na boca, dá mais gente, que coisa rara, eu assisto o Goku no Pico, eu sou o Goku, ah, continua, ah, outra coisa que eu queria falar, antes de eu terminar aqui, foi mal, é que eu tava querendo, falar disso, acabei esquecendo, quer dizer, quase que eu esqueço, que é a respeito do Gohan, cara, eu também gostei, pra cacete do Gohan, principalmente, na época, da saga do céu, cara, eu repito, gostei da parte do Frieza, do céu, do Majin Bu, mas na parte do céu, cara, o Gohan, ele tem um desenvolvimento, que eu vou te falar, meu irmão, foi extraordinário, foi muito legal, de ver ele crescendo, eu particularmente, eu acho muito maneiro, quando eu vejo um personagem, que ele começa criança, e aí você vai acompanhando, o desenvolvimento dele, aí ele se transforma, em adolescente, aí daqui a pouco, ele é adulto, e a força dele, vai crescendo, conforme a idade dele, foi assim com o Goku, só que com o Gohan, foi o contrário, o cara chegou na adolescência, e o cara era o mais brabo de todos, chegou na fase adulta, vivendo um banana, porra, eu não fiquei como, ele chegou no super, cagado, o cara mais ainda, o cara ficou mais magro, do que eu, quando eu estudava no colégio, lá na quarta série, eu era um pirulito, ambulante, maior cabeção, um corpo fininho, o cara ficou pior do que eu, e ainda apanhou pro Frieza, na primeira forma, tu tá ligado, eu acho que no GT, eu não sei se é no GT, eu não lembro se é no GT, ou se é em algum filme de Dragon Ball, agora é o assassino, não tô lembrado não, eu sei que o Gohan, tem uma fase que, cara, eu não lembro agora, eu acho que é do Jamemba, Jamemba, sei lá, eu acho que é no filme, eu não lembro agora, se eu estiver errado aí, pode me corrigir, que os personagens, eles voltam a vida, todos, todos os personagens que eles já enfrentaram, voltam a vida, eu acho que nisso, o Goku, ele deve estar no inferno lá, junto com o Vegeta, eu acho que é no filme do Jamemba, se eu não me engano, que eles fazem a fusão lá, da dança no caso, da fusão, e aí voltam, todos os personagens que eles já enfrentaram, incluindo o Frieza na primeira forma, e ele vai enfrentar o Gohan, o Gohan tá brabo, pra caraca, o Gohan com uma corrada só, mata o Frieza de novo, no super, o Frieza humilha o Gohan, meu irmão, caraca, na primeira forma, cara, como assim, cara, meu Deus, é do Jamemba mesmo, né, obrigado aí André, pô, é do Jamemba, mano, eu fiquei assim, aí tu vê, né, um filme mostra uma coisa, aí já no anime novo, Dragon Ball Super, já mostra um Gohan completamente nerfado, coisa horrorosa, meu irmão, deixa eu falar a real, ele que tinha que ficar no lugar, pelo menos, assim, eu não assisto Naruto, quer dizer, Naruto assistia até um certo ponto, depois eu parei, eu meio que tropei, pelo menos eles tiveram, eu esqueci o nome agora, o Kishimoto, né, ele teve a coragem, de botar o filho do, do, caraca, o filho do Naruto, como protagonista, fez o novo anime, com o nome do Boruto, sei lá, mas ele teve essa coragem, pelo menos, eu não sei como é que tá o desenvolvimento do personagem, não acompanho, pelo menos das vezes que eu ouvi as pessoas falando, estão dizendo que mesmo assim, o Naruto ainda aparece pra caraca, mas é Boruto, pelo menos, tudo bem, show de bola, mas não, o Dragon Ball ainda tá com Goku, e agora Vegeta, tá ligado, o Gohan ainda tá, escanteado, tomara que, com esses filmes que vão vir aí agora, novos aí, embora não seja no estilo que eu, né, estamos acostumados, que é 3D, mas que desenvolva melhor o Gohan, porque, putz, que parão, meu irmão, te falar é algo, agora sim, falei pra caraca, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui, tudo que eu falei, o meu GX, vou deixar o link do Cérebro Espacial na descrição do vídeo, ótimo vídeo, a edição tá maravilhosa, o Cérebro Espacial tá de parabéns, sucesso pra você, vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, preste atenção, terráqueos, aqui é o Babidi, se inscreva no canal do Alexandre na área, se não vou mandar uma jimbo comer você, faz o que ele falou, porque se não vou comer você, ouviu, passou nem o Wi-Fi agora, ao lixo nem a área, tá?